Fala, Alano, tudo bem? Tô dando um review na conta, fiz a coleta de KPIs que a gente sempre faz todo mês, né? Acha legal te mandar um vídeo pra você ter um overview do que tá sendo feito, tá? Bom, a Priory Sem Rush, ele apresentou 10% aqui de aumento na estimativa de tráfego, né? O que é uma estimativa, mas é sempre bom porque ele vai prevendo um pouco o futuro, né? Mas nem sempre é real. A gente conseguiu aumentar em 20% os dados estruturados. E talvez a parte mais importante aqui, pra mim, seja essa daqui, ó. Que é o total de cliques e de impressões. Então, de julho pra agosto, a gente conseguiu aumentar 9% de cliques e 53% de impressão. O que é impressão? A gente está aparecendo, então a gente aparecia pra 33 mil pesquisas no Google, e agora a gente aparece pra 51. Só que muitas vezes você começa aparecendo no final, né, da pesquisa. Então, as pessoas não clicam. Mas isso é importante, porque quanto mais pesquisa a gente aparecer, e a gente vai crescendo aos poucos, daqui a pouco a gente chega nas primeiras coloções e consegue também aumentar a quantidade de cliques, que é o mais importante, tá bom? A quantidade de reais não encontrados, a gente foi ajustando, ajustando, ó. Caiu de 347 pra 198, agora tá em 17. Então, esse mês provavelmente já zera, né? Se bem que esse mês de 17 é bem pouquinho, então não é muito material pra maiores análises. E a minha preocupação só são esses títulos duplicados, tá? Até te passar isso daqui. A gente ainda tem muito título duplicado. Ó, a gente foi de 62, foi pra 137. Eu até achei estranho que aumentou, porque a gente fez um trabalho, né? Inclusive o pessoal aí também falou que tinha feito uma ajustada, né? Mas aumentou pra 137, aí eu até entrei aqui pra ver o que tava acontecendo. E aí eu descobri duas coisas. Uma, que a gente não acabou fazendo pra todos os produtos, né? Então tem produtos que estavam antes e que continuam ainda agora. Mas agora eu vi umas coisas interessantes, que é isso daqui, ó. Por exemplo, kit costura personalizado. Eu não lembro de ter visto esse kit antes, né? Eu só tô vendo esse kit agora. E se for ver, ó, esse é o kit costura personalizado 1, que o título é exatamente isso, né? E aqui é o 2. Então você vê que são produtos efetivamente diferentes, né? E só que eles têm o mesmo título. Então seria importante, eu acho que eles colocaram agora no sistema, ó. Talvez seja o produto novo que entrou. Mas eu acho que seria muito importante a gente criar alguma coisa, ou treinar quem tá fazendo esses nomes, pra criar nomes ligeiramente diferentes. Então colocar aqui, tipo, alguma coisa como, sei lá, com estojo redondo ou mini. E esse daqui a gente coloca, sei lá, retangular ou compacto. Colocar qualquer palavrazinha vai diferenciar. Eu tô pensando e tô tentando estudar o jeito de fazer uma regrinha geral pra ajustar isso no title. Mas seria legal que isso fosse feito de uma maneira mais eficiente na própria hora de escrever aqui o nome do produto, tá? E não só por ser, tipo, a maneira correta de fazer, mas porque com mais palavras que tenham a ver com o produto, você vai conseguir ter maior visibilidade na SERP também. Bom, vou voltar aqui. A priori, tipo, esses são os números que eu tô sempre passando, que eu tô compartilhando com ele e KPIs, né? Usain Rush, a gente tava aqui antes, não sei se você lembra, mas eu tinha visto o primeiro rastreamento. A gente tava em 42%, 43%, né, de pontuação. Já tamo em 69%. Então a minha ideia é esse mês aqui conseguir chegar nos 80% com as correções, né? Então tem 1.200 euros, alguma advertência, aviso. Mas eu acho que esse mês já dá pra matar todos esses pepininhos aqui. Com relação a posicionamento, o que eu achei interessante é que a gente subiu, caiu em alguns, aquela mistura de sempre, né? Mas eu achei legal porque, ó, principalmente esse daqui, eu até selecionei pra te mostrar, que é o Brindes Personalizados, São Paulo, né? Nos últimos 30 dias a gente conseguiu subir 3 posições. Isso é bem bacana, porque é uma tendência, né? Quando é tendência a gente tem uma, putz, é interessante porque tá subindo, subiu 3. Então se subir mais um pouquinho a gente começa a atrair um tráfego e cada vez mais qualificado. E aqui outro também que eu achei interessante é o Brindes Corporativos, que a gente subiu 5, né? Então tá vindo em 16º e foi pra 11º. Então daqui a pouco a gente tá na primeira página e também é uma pesquisa bem qualificada pra gente. E eu acabei adicionando mais um monte de palavras-chaves aqui, ó, e tô adicionando todo dia mais um pouquinho. Muitas delas às vezes não é uma coisa de que a gente precisa saber exatamente o posicionamento. Mas eu acho legal ter aqui pra poder ir checando e verificando. Se você quiser lembrar de qualquer palavra diferente que esteja nesse relatório, que ele tá indo pro seu e-mail automático, né? Toda semana. Você me avisa. Que é a gente aí que eu vou colocando aqui sem problema nenhum. Tá? Vamos lá pro próximo mês. A minha ideia é dar uma ajustada na Homepage, que eu acho que pode melhorar bastante a Homepage, tá? Vou ver o que que dá pra fazer aqui. Eu já tinha dado uma mexidinha, fiz um rascunho diferente. E eu vou ver o que que dá pra melhorar. Por isso aqui eu acho que tá um pouco confuso isso, talvez tirar isso e colocar pra baixo. Mas eu vou dar uma avaliada e te aviso. E entre hoje e amanhã, o que que eu vou fazer? A gente ainda tinha, sei lá, já feito pra 50% das categorias do site. Eu tinha feito essa descrição aqui de categoria, né? E eu já tô com todas elas prontas em Excel, na verdade. E já vou começar a jogar todas elas. Então, isso a gente já mata em um, dois dias no máximo. A gente vai ter esse texto aqui pra todas as categorias do site. E durante o mês a gente vai fazer um trabalho dentro dessas categorias pra conseguir jogar um pouco de link pra um lado e pro outro. E melhorar a diluição de autoridade aqui do site, tá bom? De uma maneira geral é isso. Alan, se você precisa de alguma coisa, qualquer informação, me avisa aqui que a gente vai tocando. Tá bom? Um abraço, querido. Tchau.